Oi gente, eu quero mostrar pra vocês um negócio que a gente acabou de comprar, muito legal, meu filho está encantado, eu já vou mostrar o vídeo pra vocês, mas é um canudo maluco pra aquelas crianças que tem um Q de engenheiro e você monta o canudo do jeito que você quer e você pode tomar dois, três, quatro tipos de bebida ao mesmo tempo, dá uma olhadinha que meu filho vai mostrar pra vocês. Gente, a gente vai fazer um calor da fã e a gente vai fazer. O que você vai mostrar de fã pra gente, eu amo. Mostra primeiro o que a gente comprou. O que é isso? É um strawberry change. É um canudo? Aham. E são essas pecinhas aqui e você juntou tudo do jeito que você quer. Ai, que legal! Então vai, como é que faz agora? Você consegue tomar duas coisas ao mesmo tempo? Uhum. Então mostra pra gente, tipo canudinho. Vamos ver. Aí ele montou isso ali sozinho. Que legal! Funciona mesmo! Ficou bom? Aham. Mostra pra gente o que que é esse. Fala o que que tem aqui dentro desse copinho aqui. Lemonade. Lemonada? E grape juice. Como é que fala grape juice em português? Suco de uva. E ficou boa a mistura? Valeu a pena comprar o canudinho de presente? Aham. Bye!